Após a pagunça, sujeira e jovens bêbados, resultado do pré-carnaval que aconteceu no sábado, no domingo o prefeito Ulisses Maia convocou uma reunião de emergência com autoridades da área de segurança de Maringá. Ficou decidido que a festa fosse cancelada. O encontro aconteceu na manhã deste domingo na sala de reuniões da prefeitura. Ulisses Maia quis ouvir primeiro o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar e o secretário de Segurança de Maringá. Tanto o tenente coronel Adhemar Pascual como o coronel Antônio Padilha seguiram a linha de que não haveria segurança suficiente para o segundo dia de festas. De forma prudente a decisão do prefeito Ulisses Maia nesta manhã, convocando essa reunião de emergência no sentido de nos ouvir, tanto eu, o coronel Pascoal, como o delegado Adão, as forças de segurança, que nós não poderíamos dar o atendimento adequado a essa festa. Haja vista que nós temos os efetivos empregados para outro evento. No evento, 15 mil pessoas para um efetivo de 50 policiais. Além de todos os problemas com jovens alcoolizados, o consumo de drogas, médicos, enfermeiro, PMs e bombeiros, foram ameaçados por algumas pessoas que estavam no local. Nós estávamos com 50 policiais, num público mais de 15 mil pessoas. Efetivamente, a gente não teve a capacidade de cobrir tudo o que estava acontecendo, porque existia o fator álcool e essa cultura por parte de alguns jovens, que efetivamente causou ali um transtorno muito grande para o evento. Outra situação que chamou a atenção é que o SAMU recebeu em poucas horas 413 ligações com pedidos de ajuda. No local da festa, 100 atendimentos para casos de menores e pessoas embriagadas. O prefeito disse que não é uma situação isolada, mas entende a necessidade de mais segurança para o local. Para dar segurança para a população, é que a gente entende então a necessidade a diário de hoje e reconversar no sentido de reorganizar, principalmente achar uma forma de proibir que esses ambulantes, gente de fora de Marangá, venha vender bebida ali de forma aleatória, inclusive para adolescentes, para que isso não ocorra mais. O conselheiro tutelar Carlos Bonfim fará um levantamento de quem foi atendido em unidades de saúde e que estiveram na festa, para que os pais dos adolescentes também sejam responsabilizados. Na verdade, a gente vai notificar os pais, esses adolescentes, já existe um consumo de álcool feito para esses adolescentes, muito precoce na juventude, na adolescência. Então, vai ser encaminhado os adolescentes para um acompanhamento psicológico, no CAPZ, pelo consumo excessivo de álcool. E aí os pais, a gente vai advertir os pais em relação a acompanhar os seus filhos em locais públicos. Todas estas situações aconteceram no pré-carnaval. Agora, teremos a festa propriamente dita, que acontece do 1º a 5 de março. Com a preocupação de que esses casos não voltem a se repetir, uma série de reuniões serão realizadas ao longo desta semana, inclusive com a presença do Ministério Público. E agora a gente vai chamar não só o Ministério Público, que talvez seja fundamental nesse momento, mas também o Juizado da Infância, a Vara da Infância e do Adolescente, e também o Conselho Tutelar, para que participe conosco, porque os pais que deixaram os seus filhos nessas condições também precisam ser penalizados. Os estabelecimentos que venderam bebidas alcoólicas para menores de idade também serão responsabilizados. Nós tivemos uma série de ambulantes que comercializavam bebidas alcoólicas, e em alguns casos, segundo nos chegou, até drogas. Seja no carnaval ou outra festa, seja um problema cultural, familiar, ou de atitudes mais concretas de segurança e fiscalização, não precisamos mais acompanhar todos os anos este tipo de situação, que sempre envolve jovens drogados e embriagados em Maringá. Obrigado.